Ainda falando em mercado de trabalho, está aberta a temporada de contratações para o fim do ano. Quem está em busca de uma recolocação no mercado, por exemplo, essa é a oportunidade para conseguir uma vaga. As lojas não precisam nem encher as vitrines com decorações natalinas, nem nada parecido, para as pessoas saberem que a temporada de contratações de fim de ano chegou. O Rafael que o diga, ele tem recebido uma enxurrada de currículos e agora começa aquele processo para escolher os candidatos. A gente olha o perfil da pessoa, se ele é adequado ao perfil que a gente quer para a loja, né? A experiência, às vezes, é importante, mas não é fundamental. O que a gente olha muito é o interesse da pessoa em realmente trabalhar. Com 16 funcionários trabalhando aqui hoje, Rafael conta que devido à típica demanda de fim de ano, é preciso aumentar o quadro. E é nesse período de experiência que muitos temporários podem conseguir um emprego fixo. Nesse ano em especial, devido a algumas, que a gente teve que fazer alguns desligamentos por causa da pandemia, a chance de efetivação pode ser até maior no janeiro. A oportunidade bateu na porta do venezuelano Jefferson. Ele começou nesta loja de Arassatuba como temporário e há quase um ano trabalha como estoquista. Agora, eu e meu irmão e meu irmão estamos trabalhando e estamos ajudando em casa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a estimativa é que somente no estado de São Paulo, cerca de 25 mil trabalhadores temporários sejam contratados para reforçar as equipes de vendas neste fim de ano. O que representa 36% a mais do que o registrado em 2020. As perspectivas são boas, mas a pergunta que fica é com o desemprego em alta e tanta concorrência, o que fazer para se destacar e conseguir a vaga? Esse especialista em RH nos explica. O candidato precisa estar sempre muito atento às novidades, às notícias. Então, preparar muito bem o seu currículo. Agora, nessa situação, ficar muito atento às plataformas digitais para inserir o seu currículo, para apresentar o seu currículo. Então, tem aí uma possibilidade. E aquilo que a gente sempre fala, tem que manter sempre em contato. O famoso network, o que é o contato? O boca a boca com as pessoas que você conhece, pessoas que possam te ajudar ou te indicar para vagas. Isso é fundamental. Tem gente que está desempregada, tem vergonha de falar isso. Isso não pode, gente, porque muitas das vezes alguém fica sabendo numa vaga numa loja, numa empresa, enfim, e poderia te indicar se soubesse que você está no mercado. Então, é importante manter-se a rede de contatos sempre ativa para, quem sabe, conseguir dar a volta por cima. E aquela, depois que você conseguiu a vaga temporária, se dedica, se entrega, porque muitas das vezes a vaga temporária pode virar uma vaga efetiva, ou seja, uma vaga fixa para depois do período de fim de ano. Então, é uma oportunidade de tanto. A empresa conhece o seu trabalho, você demonstra interesse, quem sabe numa dessa tenha a oportunidade e o casamento está armado. Combinado? 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 Obrigado.